Perfeito, ele ficou bravo porque acabou batendo o joelho, mas totalmente incidental. É, e ele afronta o jogador. Olha aí, perdeu. Pegue. Possível impedimento. Penalte. Precisando de campo, tira o penal. Volta. Precisou ver o app de impedimento, tá? Tá, calma aí, vamos ver o primeiro penal. Volta pra mim, cá, devagar. Ok, vamos pra disputar a bola. Ok. O atacante, ele vai com a perna, ok, pra tentar tocar a bola. O jogador, o defensor, vem e calça ele, ok? Perfeito, aqui também. Ok, o jogador chuta isso, ok. Ok, ele busca, ele fala que tem os trancos também nas costas, tá? Mais embaixo. Mais embaixo, é só embaixo, tá? Mas embaixo tem, tá? O jogador, ele chega atrasado e chuta. No momento que ele vai tentar chutar a bola, para pra mim no ponto de contato aqui, Tiago. Aí, Tiago, segue, 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 segue. Aí, ele vai tocar a bola e acaba sendo atingido, ok? Perfeito? Ok. Tá. Tá ali no fundo, ok. Agora, o Souza, a gente checou, o penal já tá marcado. Vamos checar o app. Volta. Tá checando só o penal, já foi. Tá checando se teve... Aí. Segue. Jogador erra aqui, aí começa o app. Perfeito. Aí, é dele mesmo que veio. Colinho, fez o toque, tá atrás da linha da bola. Perfeito. E aí, acontece o penal. Perfeito. Checado e confirmado, tá? Souza, tudo lindo.